Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que vocês assistem a esse vídeo Hoje estou aqui Na comunidade aqui em Maçaroca, na região de Maçaroca Pessoal da região Aqui antigamente faziam assim, muita gente, é por região Fazia os chiqueiros Do gado Ou de bode E vinha no outro ano, tirava pra plantar a palma dentro E hoje eu passei mais ele aqui, eu vim dar uma olhada Porque na minha região lá, a gente já não planta mais desse jeito E aqui eu vou mostrar a vocês como é que fica Aqui ele planta Como o esterco já estava aqui no solo, que aqui era um chiqueiro A região deles é muito arenosa, você vê que Está misturado o esterco com a areia E aí eles plantam, só que eles plantam não adensadas Um distanciamento até bom E aqui não é enrigada, é só por chuva Olha o tamanho que fica a planta Eu tenho 1,83m A planta aqui tem mais de 2m de altura Espaçamento bom Desenvolve bem Você vê que é uma planta que está sadia, limpa Eles não pulverizam Então aqui só é desse jeito que eles estão trabalhando Aqui há muitos anos que eles vêm fazendo isso Aqui é passado de pai para filho Aqui ó, é outro chiqueiro Como eles fazem O chiqueiro está aqui Eles botam os animais um ano todinho aqui Depois tiram desse chiqueiro E plantam a palma Aqui outro Aí ó, outro chiqueiro aqui Aí ó, o espaçamento Espaçamento como é que fica aqui ó Aqui era outro chiqueiro deles, esse de mancho E aí planta a palma dentro Já é diferente lá na nossa região Na área da gente Que a gente prepara uma área nova Corta com o trator e Introduz a palma Aqui não, eles botam Como a região deles é arenosa O terreno é fraco Eles já fazem esse tipo de trato Para acontecer isso aqui ó Para a palma desenvolver Se não fizer, não desenvolve Que aí não tem o fósforo, potássio E com o esterco Ela dá esse desenvolvimento Gostei bastante Da forma que eles trabalham aqui Gostei área de Só por chuva Esse ano aqui já deu Duzentos e poucos milímetros Então a palma Está dando uma desenvolvida boa agora Mostra o tario ali agora Nós tiramos só a folha mais fina É aqui ó Eles tiram Eles deixam a parte de madeira Para poder tirar uma parte mais macia da planta E essa palma Você acha que ela faz muita roda Cai muita também Quando ela tá Fica pesada né É E aqui é a comum É a comum Mas tem alguns pés ali De orelha de onça Também ali ó Orelha de onça Aqui é o tamanho dessa planta Tudo com mais de dois metros de altura Tem quantos anos de planta Tem uns três Uns três anos né Aqui é de Dez né Dez anos Uma planta dessa Porque a madeira Você vê que pela estrutura Do tronco dela Ela já está bem formada Aqui ó Como é que está ficando aí Aqui ó Orelha de onça Eles tem duas variedades Orelha de onça é a comum Mesmo Tipo de trato ali Botando o nasárea Aqui é de esterco Aqui ó O tamanho dessa planta É Ó o tamanho da planta Uns três metros de altura Ó o tronco A planta dessa aqui Tem mais de dez anos Ó a estrutura dela Ó o caule Aqui já virou madeira Estrutura muito grande Dá um pé de ureia de onça Aqui ó Graças a Deus Está tudo verdinho Choveu Aqui ó Paisagem do lugar Quero agradecer a todos Estão se inscrevendo no canal Estão deixando os comentários Like Aqui Aqui é uma região Que não tem Cochonilha do Carmin Graças a Deus Tem essa cochonilha de casca Que atrapalha Mas é muito pouco Aí ó Peço todo mundo Se inscreva no canal Para a gente fortalecer Esse canal cada dia mais Valeu meu povo Que atrapalha Que atrapalha Que atrapalha Que atrapalha Que atrapalha Que atrapalha Que atrapalha